Olá gente querida, você que está ligada agora no meu canal Artemisa Azevedo, não deixe de participar, faça seu comentário, deixe seu like e se inscreva, espero que você goste, um abraço. Nós vamos conversar com o doutor Alan Wells, cirurgião plástico e o assunto vaidade masculina, transplante capilar, o doutor Alan está ao telefone, vai conversar agora com a gente. O prazer é todo nosso doutor Alan, nós vamos falar aí sobre o transplante capilar, mas antes eu vou perguntar para o senhor o que é calvície, né, porque quando se fala em transplante é porque já está acontecendo alguma coisa, né. Sim, olha só, olha que interessante, mas ao redor de 50% dos homens do mundo inteiro vão ter um certo grau de calvície que os incomoda quando eles atingem ao redor de 40, 50 anos, né. Isso é muito prevalente, imagina, né, milhões e milhões de pessoas que quando atingem seus 30, 40 anos começam, os cabelos começam a afinar, afinar, afinar e muitos homens adquirem aquela calvície total que muda muito a gente, né, muda muito a fisionomia da pessoa. Então isso acaba sendo bastante irrelevante, sabe, incomoda muito mesmo. Agora doutor, não acontece com todos, você falou 50%, não acontece com todos os homens, né, por que que acontece com alguns, doutor? Olha, isso é muito bacana, 50% dos homens ao redor de 50% do mundo inteiro tem um gene, é um componente genético dentro das células do cabelo que determina a calvície. Esse gene pode vir ou da mãe, né, do homem calvo ou do pai, é transmitido por hereditariedade. E quem tem esse gene, alguma hora da sua vida, né, o seu relógio biológico vai andando, alguns precoces, com 19 anos já estão calvos, e alguns homens com 30, 40, aos 45, 50 vão adquirir calvície. E esses homens que têm calvície é porque têm esse gene presente, não é igual pra cada homem, o gene vai se expressar antes, numa idade mais jovem, às vezes de uma forma mais severa, e outras pessoas o gene é mais fraco, digamos assim, tem uma calvície não completa, né, mas simplesmente é um gene, é um fator genético nos cabelos, no topo da cabeça, né, isso é bem, bem interessante. E o que é muito interessante na minha área é que essas pessoas ficam calvas na parte de cima, no topete, na região, no topo da cabeça, na região da coroa, mas os cabelos dos lados, as pessoas até falam brincando, né, dos paralamas, digamos assim, os cabelos dos lados e atrás, não tem esse gene da calvície, então esses fios não caem. Então quem fica calvo, total, aquela pessoa que nós chamamos de careca, é careca em cima, mas preserva os cabelos dos lados e atrás. Agora é realmente, né, doutor, a pessoa fica preocupada porque os cabelos, né, quem tem os cabelos todos, fica mais jovem, né, uma pessoa jovem, sem uma parte dos cabelos, parece que ela é um pouco mais velha, né, dá essa ideia um pouco, né. Então é natural que os homens, né, também se preocupem com a beleza, também se preocupem com a sua aparência, isso é bom pra sua autoestima, né, doutor? Sim, totalmente. O homem que perde os cabelos, ele sente mesmo um envelhecimento. Eu falo muito assim que a pessoa fica mais madura, que imagina só ter mesmo um menino, 19, 20 anos, começando a ficar calvo, então ele perde um pouco da autoestima, perde um pouco aquela imagem de vigor, de força, porque a calvície é vista mais, aceita para as pessoas mais velhas. Muita gente com 20 anos, 25 anos, tem calvície, isso afeta, afeta mesmo, né, muitos homens, nós falamos que nem é uma questão de vaidade, é uma questão de realmente se posicionar de uma maneira mais jovem, né, até no mercado de trabalho, perante as outras pessoas, o cabelo dá isso pra gente mesmo, dá a jovialidade. Então é muito interessante, as pessoas perdem o cabelo, tem uma tendência mesmo a cair a autoestima, isso é importante, o cabelo é importante para os homens, né, a grande maioria. Para todos, doutor. Porque existe a calvície feminina também, né, existe essa também, é mais difícil, mas existe também, né. Também. Infelizmente. Doutor, vamos falar agora sobre o transplante capilar? Então, o transplante capilar é uma das formas de cirúrgica de se resolver a calvície, então, esse homem que perdeu os cabelos com seus 20, 25 anos e adquiriu uma calvície grande, a única forma de tratá-lo de uma maneira eficiente é a cirurgia. Quem perde já todos os cabelos, o tratamento é cirúrgico. Existe o tratamento clínico, loções, remédios, pra quem está começando a perder o cabelo, pra quem tem graus menos avançados de calvície, toma um remédio, uma loção, ajuda a manter. Mas quem perdeu os cabelos, o transplante de cabelos, e nós falamos muito do termo de microtransplante capilar, em que nós tiramos os folículos, os fios dos cabelos, um a um, desses cabelos que não caem, que são os cabelos dos lados, né, do ladinho aqui atrás da orilha, da nuca, esses fios são resistentes, então nós retiramos esses fios um a um, hoje em dia existem técnicas sem corte, minimamente invasivas, um a um, e colocamos na área calva um a um, então nós restabelecemos aquele visual mais jovem da pessoa, colocando milhares de cabelos em uma sessão de transplante capilar. Essa cirurgia tem evoluído muito nos últimos anos, é bem interessante e tem sido muito procurada, realmente pelos homens, muito procurada sim. Agora, doutor, tem diferença entre implante e transplante? Olha, ótima pergunta, porque todo mundo me faz, e é interessante, porque essa cirurgia que eu estou contando, que nós tiramos os fiozinhos um a um da área calva, da área doadora, que nós chamamos aqui de trás, e colocamos na área calva, todo mundo comenta como implante capilar, mas na verdade esse termo está equivocado, está errado. O correto para este procedimento é transplante capilar, porque o transplante, nós denominamos transplante quando nós retiramos o órgão da mesma pessoa, no caso o cabelo, da mesma pessoa e só transportamos para outro lado. O implante capilar, na verdade, ele é feito com fios sintéticos, isso existia antigamente, hoje em dia é proibido, isso é proibido a colocação de fios sintéticos, e existia uma técnica, que não é o transplante capilar, em que se colocavam fios sintéticos no couro cabeludo, fios de mentira, fios que não crescem, isso dava infecções, dava problemas graves, e foi proibido aqui no Brasil. Então, isso se chama implante capilar, e o correto para a nossa cirurgia é o transplante capilar, mas como todo mundo fala implante capilar para a nossa cirurgia, também ficou aceito implante ou transplante, mas o mais certo é o transplante capilar. Agora, quando a pessoa faz esse transplante capilar, ela tem aquela tendência, como o senhor falou, a ter a calvície, né? Essa calvície continua, doutor? Ou esse transplante impede que a calvície continue? Olha, muito bem colocado. É isso que eu converso muito com os nossos pacientes. A calvície é progressiva, então, às vezes, o paciente vem no meu consultório e ele está calmo, não totalmente calmo, tem uma rarefação, uma área, por exemplo, a área da frente, e ainda tem um pouco de cabelo no meio, no topo capilar e na coroa. Aí nós fazemos o transplante e resolvemos a parte da frente, mas e a parte de trás, né? A calvície, ela pode ir progredindo conforme os anos vão passando. Então, eu oriento muito os nossos pacientes. É possível que nós colocamos os cabelos do transplante e esses cabelos ficam, esses cabelos são duradouros, eles não têm calvície nesses cabelos, então eles ficam. Mas os cabelos que o paciente tem ainda em outras áreas, pode ser que eles, com o tempo, vão areando, afinando e pode, nessas outras áreas, adquirir calvície. Então, pode ser que o paciente precise outra sessão depois de um tempo, né? Eles resolvem uma região à frente, por exemplo, aí se passam 5, 10 anos e eles desenvolvem a calvície em outra área, na coroa, por exemplo. Aí nós podemos fazer outro transplante. Então, o transplante não impede a progressão da calvície. O que nós tentamos fazer sempre é, ao fazermos a reposição dos cabelos, a cirurgia de transplante capilar, fio a fio, nós depois eu controlo, eu tento controlar a progressão da calvície com loções especiais ou remédios que ajudam a manter os nossos cabelos, que ajudam que a calvície não progrida. Então, hoje em dia, a tecnologia médica, nós temos alguns produtos que ajudam, né? Ajudam a manter os nossos cabelos, tanto para homem quanto para mulher. Então, sempre depois da cirurgia, eu recomendo esses produtos para que não avance a calvície do paciente, né? E o Brasil, ele está avançado nesse sentido, assim, o que há de mais moderno no transplante capilar? Já chegou ao Brasil, doutor? Olha, é um orgulho mesmo poder dizer, realmente, que o transplante de cabelos no Brasil, ele é muito avançado. Nós, aqui no Brasil, temos uma associação muito importante, né? Isso é uma associação brasileira de restauração capilar. E nessa associação da qual eu faço parte, os maiores, melhores cirurgiões de cabelo fazem parte dessa associação e nós palestramos. Muitos desses membros são palestrantes internacionais, desenvolvem técnicas muito interessantes que o mundo inteiro vem atender com o cirurgião brasileiro. Então, realmente, o Brasil tem a cirurgia capilar de ponta, em que muitos cirurgiões europeus, cirurgiões dos Estados Unidos, vêm para cá para aprender conosco. Então, realmente, é um orgulho poder dizer que a cirurgia do Brasil é muito avançada. Eu acho que pela nossa experiência de cirurgia, nossa criatividade, a criatividade do médico brasileiro faz com que nós sejamos diferenciados mesmo. Poxa, que maravilha. É um orgulho poder dizer isso, é verdade. Doutor Allan, foi um prazer conversar com o senhor, né? É muito bom, eu tenho certeza que os nossos ouvintes, especialmente os homens, né? Gostaram muito de ouvir esse nosso bate-papo. E eu tenho certeza que você vai conversar muitas vezes com a gente, é que está certo? Com bacana, estou, muito bacana, estou à disposição, muito feliz de poder conversar com você e conversar sobre esse assunto que já não é mais tabu, né? Os homens já não escondem mais, não tem mais essa vaidade, esse receio de contar que fizeram o transplante capilar. Então, muito obrigado pelo espaço. Nós é que agradecemos, doutor Allan. Um grande abraço. Obrigada. Obrigada.